Enigma do Oriente Fala pessoal, bem-vindos ao canal Enigma do Oriente, eu sou Igor Silva. Gratidão a todos vocês por mais um dia. O nosso tema de hoje é o que vai acontecer na sua vida em até 7 dias. Você vai mentalizar, vai canalizar suas energias aqui e vamos juntos saber tudo o que vai acontecer em até 7 dias na sua vida. A opção número 1 é a Mãe Unchum, a opção número 2 é a Mãe Emanjá, a opção número 3 é a Dona Maria Padilha, a opção número 4 é a Mãe Emanjá. Mentaliza a opção que você mais sentir afinidade, tá bom? Cenário novo, tudo novo, vamos dar início à nossa tiragem. Lembrando que é uma tiragem para várias energias. Se não combinar com a sua atual energia, Participe da promoção, aonde eu respondo 5 perguntas por um valor simbólico. O WhatsApp está na descrição do vídeo. A resposta é dada de segunda a sábado, de 9 às 19 horas, tá bom? Canal Enigma do Oriente. Fazemos e desfazemos também qualquer tipo de trabalhos espirituais, principalmente na área amorosa. A opção número 1 é a Mãe Unchum, para quem escolheu a Mãe Unchum. Quem não escolheu, dê uma pausa no vídeo e faça a sua escolha com calma, tá? Vamos na opção número 1, a Mãe Unchum. Vamos ver tudinho que a Mãe Unchum quer trazer para você, tudo o que vai acontecer na sua vida em até 7 dias. Lembrando que antes do início da tiragem, gente, todos os baralhos são preparados, há toda uma energia para se fazer, tá? Isso é para dar resposta a algumas pessoas aí, algumas não, na verdade duas pessoas aí, que tendem a falar que eu não embaralho a carta. Qual o objetivo que eu tenho de fazer tiragem sem embaralhar a carta? É por isso que tem gente que não sai daquela mesmice, sabe gente? É cabeça fechada. Ao invés de agradecer, ao invés de tomar conta da sua vida, quer tomar conta da vida dos outros. Por isso que eu falo aqui sempre, para quem gosta de tomar conta da vida dos outros, compra um gato que tem 7 vidas. Vamos que vamos para quem escolheu a opção número 1, da Mãe Unchum. Ó, no recorrer desse vídeo eu vou falar um número, ok? Vou falar um número. A primeira pessoa que me mandar uma mensagem dizendo o número que foi falado, vai ganhar o direito de fazer 5 perguntas, tá? A primeira pessoa que me mandar uma mensagem falando o número que eu vou falar na tiragem. Vamos lá, promoção valendo. Tem que estar inscrito e tem que compartilhar o vídeo também, tá? Para poder ganhar, hein? Vamos lá. O que vai acontecer na sua vida em até 7 dias. Canal Enigma do Oriente. Nessa tiragem de hoje eu vou falar uma palavra secreta. A primeira pessoa que me falar a palavra secreta vai ganhar 5 respostas, hein? Tem que estar inscrito no canal para você poder ganhar. Mais uma forma de ajudar vocês. E também de vocês assistirem o vídeo todo, né? Vai ter que assistir o vídeo todo para descobrir qual é a palavra. A primeira pessoa vai ganhar, tá bom? Para você que escolheu a opção número 1, O que vai acontecer na sua vida em até 7 dias. Pessoal, vamos lá. Em até 7 dias você vai ter algum tipo de notícias, uma mensagem de uma pessoa que te deseja muito. Essa pessoa vai fazer algum tipo de contato com você, tá? Vai demonstrar um desejo muito grande. Essa pessoa vai realmente mexer com você, tá? Isso vai acontecer com muita rapidez mesmo. Em até 7 dias você vai ter essas respostas aí. Haverá essa comunicação. Notícia inesperada para você que vai te deixar muito feliz. Nós estamos falando aqui de uma pessoa orgulhosa, uma pessoa que não dá o braço a torcer, tá? Essa pessoa aqui você não está com ela, tá? A comunicação está escassa ou tem gente que nem tem comunicação ou fala com essa pessoa assim de uma forma... Fala às vezes com essa pessoa, tá? Bom, em até 7 dias essa pessoa vai se movimentar. A mãe Oxum fala para você acalmar o seu coração e esperar que esse ser humano aqui vai se mexer, tá? Eu vejo essa pessoa pensando já em te fazer um convite. E esse convite vai trazer uma grande oportunidade para vocês, para vocês se acertarem. Aqui eu vejo essa pessoa tendo realmente essa vontade de demonstrar esse desejo. Por quê? Pelo medo de te perder, pelo medo que você possa seguir a sua vida. E isso deixa essa pessoa inquieta. Essa possibilidade de você simplesmente ir fazer e viver a sua vida, deixa essa pessoa... Mexe com o psicológico dessa pessoa. Por isso que ela vai agir, tá? Pode ter certeza do que eu estou te falando. A sua intuição não está errada. Essa pessoa aqui vai se movimentar. Em até 7 dias ela vai te procurar. Dentro de 7 dias também, a sua intuição vai estar te dando, tá? A certeza que você vai ter uma estabilidade na área financeira. As coisas vão melhorar na área financeira também. Eu vejo sua área financeira melhorando e você tendo estabilidade também na vida amorosa. Por quê? Porque você vem sofrendo muito. Você vem numa luta há muito tempo. Você vem passando aquelas certas dificuldades. Só que isso vai mudar, gente. Na área do amor eu vejo uma pessoa que tinha dificuldade de se declarar, se declarando. Depois que ela te procurar. E vejo também você conseguindo ter uma estabilidade na sua vida aonde as coisas começam a se encaixar de uma forma mais benéfica. Aonde você começa a concretizar os seus maiores desejos. Ou seja, o período que está chegando para você é um período aonde você vai conseguir materializar as coisas que você vinha desejando, tá? Ou seja, você vai ter muitas opções, tá? A partir daqui para frente. Desse vídeo para frente, as coisas vão estar mais fáceis para você. Na área amorosa você vai ter mais opções. Na área de trabalho vai vir mais opções. Aonde você vai poder escolher, tá? O caminho que você vai seguir. Seja o caminho que for que você escolher, tende as coisas melhorarem para você. Agora você tem a possibilidade de concretizar na sua vida todas as mudanças que você já era para ter feito. Entendeu? Finalizou um ciclo ruim, um ciclo de dificuldades, tá? E agora começa a concretização dos seus objetivos. Isso é muito legal porque o que a espiritualidade manda te dizer? Você lutou, lutou, lutou. Quando estava quase perdendo as forças, que muitas de vocês estão vendo esse vídeo, estavam quase jogando a toalha. A espiritualidade manda você aguardar um pouquinho. O destino está te ajudando. Você vai ter sorte no relacionamento. Sorte nos negócios. Você vai estar numa energia de expansão. O que a roda da fortuna fala? No momento você estava embaixo. Mas agora a roda está girando e você agora vai para a parte de cima. Aonde você vai começar a concretizar tudo aquilo que é seu por direito, tá? Por isso que é importante ter fé, por isso que é importante acreditar, gente. Sempre chega o nosso momento. Esteja atenta ou atento para você não deixar passar as oportunidades que vão ser demonstradas para você. Muitos de vocês que estão vendo esse vídeo, agora a energia mudou, gente. Agora é uma energia de concretização que está nos seus caminhos para você atingir seus objetivos. E dentro desses sete dias, as coisas começam a acontecer. Você vai voltar aqui no canal, eu tenho certeza que você vai falar Igo, as coisas estão indo cada vez melhor. E vai ser cada vez melhor. Por quê? Porque você merece. Se você quer um amor novo, você vai ter um amor novo. Se você quer um amor antigo, vai vir um amor antigo. Por quê? Porque você vai iniciar uma coisa com amizade na sua área amorosa. Aonde você vai ter carinho, atenção. E essa é a energia que vai renovar a sua vida. Seja com a pessoa antiga ou seja com a pessoa nova. Dentro de sete dias, haverá um equilíbrio na sua vida, na área amorosa. E esse equilíbrio vai te deixar tão feliz. Mas esse equilíbrio, quem está trazendo para você, é a espiritualidade. Por isso que as coisas vão começar a acontecer. Por quê? Mesmo passando por várias dificuldades, por vários problemas, você não perdeu a fé. Você estava lá, você estava acreditando no que é seu, acreditando na sua energia. O que eu posso te falar? A felicidade vai vir para você. Quem virou as costas para você vai voltar. Quem você quer, você vai ter. Por quê? Porque eu vejo aqui você tendo felicidade. Eu vejo aqui você renovando a sua vida. Só você sabe qual é o melhor caminho para você. Tanto uma pessoa antiga como uma pessoa nova. Você que vai tomar a decisão da sua vida. Para quem quer trabalho, vem trabalhos novos. Para quem quer passar no concurso, é prosperidade. Vêm resultados bons aí para você. Vem viagem para quem quer viajar. Mas por quê? Repetindo. Porque a sua energia mudou. Se você que está vendo esse vídeo, você acredita no que está sendo falado, coloque nos comentários aí. Coloque. Eu concretizo o que está sendo falado. Eu aceito o que está sendo falado. E você verá. Você verá o que a espiritualidade faz com quem é positivo. Com quem acredita nos seus desejos. Com quem acredita no seu sonho. Preste atenção no que está sendo falado. Coloque nos comentários. Eu acredito. Por quê? Você é uma pessoa paciente. Você é uma pessoa que soube esperar. E agora você vai ter realmente o que é seu por direito. Terminamos com a carta três de paus. O que a carta três de paus significa? Significa a hora certa de sentar e conversar. Você vai conversar com a pessoa que você gosta. Ou você vai conversar com alguém para fechar alguma coisa relacionada a trabalho, emprego. O que você planeja vai acontecer. O seu desejo sendo realizado. Comunicação. Eu vejo aqui, gente, você renovando a sua vida. O que você está pensando vai ser concretizado. Se você acredita no que a mãe Oxum trouxe para você, coloque nos comentários. Eu acredito plenamente na mãe Oxum. Que tiragem bonita. Sinceramente, gostei bastante. Mas se você é aquelas pessoas que não acreditam no que foi falado, assista a qualquer outro montinho, tá? Lembrando que daqui a pouco eu vou soltar a palavra secreta, aonde quem me mandar a primeira mensagem dizendo a palavra secreta vai ganhar o direito de ser respondida ou respondido, tá? Cinco perguntinhas aí. Essa foi a opção número um da mãe Oxum. Coloque o seu nome na corrente de oração. Coloque o nome das pessoas que você gosta. Coloque os seus objetivos. Coloque os seus desejos. Para que a mãe Oxum abençoe você. Canal Enigma do Oriente. Lembrando a vocês que temos uma promoção também de cinco perguntinhas. São cinco perguntas, tá? Que você vai fazer. Eu vou responder o valor ou o valor promocional. Só com a sua energia. A resposta é dada de segunda a sábado de nove horas, dezenove horas, tá? E fazemos e desfazemos qualquer tipo de trabalhos espirituais. Principalmente na área amorosa. Estamos fazendo a diferença. Canal Enigma do Oriente. Compartilhando o amor. Compartilhando sabedoria. E ajudando muita gente a ter positividade. A conseguir os seus objetivos aqui. Essa é a ideia do canal, tá bom? Lembrando, o WhatsApp para consulta está na tela do vídeo, tá? Ou no comentário fixado aí. Opção dois. A mãe Emanjá. Vamos ver com a mãe Emanjá. Tudo o que vai acontecer na sua vida nos próximos sete dias. Mentaliza a sua opção. Mentaliza a sua energia aqui. E o objetivo que você quer. Promoção da palavra premiada. A primeira pessoa que me falar a palavra premiada vai ganhar cinco respostas. Posso mandar duas palavras. Posso mandar uma palavra. A primeira pessoa que me falar a palavra premiada do vídeo vai ganhar cinco respostas, tá bom? É uma maneira de ajudar vocês aqui que estão sempre aqui com o nosso canal Enigma do Oriente. Compartilha esse vídeo, se inscreva no canal, deixe o seu like, ative o sininho. E fazemos e desfazemos também qualquer tipo de trabalhos espirituais. Opção dois. A mãe Emanjá. O que vai acontecer na sua vida em até sete dias. Eu sou Igor Silva, gente. Igor Silva, Niterói, Rio de Janeiro, para o mundo. O que vai acontecer na sua vida em até sete dias? Salve, mãe Emanjá. Vamos ver com a mãe Emanjá tudo o que vai acontecer na sua vida. Muito calor no Rio de Janeiro, pessoal. Vocês não têm ideia. Quem quer live no canal? Vai começar as nossas lives, hein? Bom, para você que escolheu a opção número dois da nossa querida e poderosa mãe Emanjá. O que vai acontecer na sua vida em até sete dias? Bom, para vocês que escolheram essa opção aqui, número dois da mãe Emanjá, eu vejo que são pessoas que querem uma reconciliação, certo? Você quer uma aliança de novo com a pessoa que você ama. E sim, aqui a espiritualidade fala que vai ter sim essa reconciliação. vai vir um compromisso onde essa pessoa vai querer amizade para poder ter o seu amor. Aqui vem uma reconciliação com o compromisso. Seja morar junto, seja namorar, seja casar, noivar. Aí cada caso é um caso. Mas sim, essa pessoa está com mais compreensão das coisas, tá? E eu vejo ela querendo um encontro com você. Eu vejo essa pessoa já manifestando essa vontade de ter um encontro com você porque essa pessoa quer ter momentos amorosos com você. Agora essa pessoa está sozinha ou sozinho, tá? Essa pessoa não tem mais ninguém. Para quem sabe que essa pessoa está com alguém, ela está se separando. Tem essa grande possibilidade de estar acontecendo isso. Claro que são muitas energias, adapte a sua situação. Mas sim, esse ser humano vai te surpreender positivamente. Haverá sim aqui uma manifestação onde essa pessoa vai sim te dar algum tipo de notícias. Haverá uma notícia inesperada que vai mexer muito com o relacionamento de vocês. Eu vejo uma reviravolta. Você nem acredita mais que possa ter essa pessoa. Mas sim, essa pessoa ainda vem para você oferecendo a estabilidade que você tanto queria. Eu vejo essa pessoa já planejando te surpreender de alguma maneira. Por quê? Porque hoje essa pessoa está com mais clareza mental. Essa pessoa hoje sabe o que ela sente. Sabe da paixão que ela tem por você. E essa paixão que vai levar essa pessoa a ter um comprometimento com você, tá? Para poder ter o objetivo dela alcançado também. Que essa pessoa gosta de você também. Errava porque não falava, tá? Mas eu posso garantir para vocês que vocês vão entrar num relacionamento gostoso. Num compromisso maravilhoso, tá? Dois de copas é uma carta muito positiva na área amorosa. Que confirma a reconciliação que eu acabei de dizer que vai haver entre vocês, tá? Então, o que acontece aqui? Haverá essa... Para quem que é essa pessoa do passado, vocês vão sim se reconciliar, tá? Embora tenha uma pessoa nova que você já está fazendo amizade com essa pessoa, ou você já tem amizade dessa pessoa, que essa pessoa também está interessada em você, tá? Preste atenção. Você tem um amigo ou uma amiga aí que já tem interesse com você, por você, tá? Independente da pessoa que você quer que volte, que vai voltar, tem uma outra pessoa também que tem sentimentos por você aí, tá? Bom, independente disso, eu só tenho que te falar. Em até sete dias você vai saber quem é, e até sete dias você vai ter a resposta da pessoa que você gosta, tá? Do nada, essa pessoa vai sim abrir o coração para você. Pode ter essa certeza. Cavaleiro de copas. O que o cavaleiro de copas vem nos dizer? Essa pessoa, uma pessoa na área amorosa ofertando amor para você, se comunicando e demonstrando interesse. Como nós já sabemos que tem duas pessoas, com certeza uma dessas pessoas vai vir até sete dias se declarar para você. Isso vai mexer muito com a sua cabeça, vai confundir algumas pessoas, porque não vai saber o que fazer, não vai saber quem vai escolher, tá? Mas aqui eu vejo muita gente escolhendo o passado ainda, tá? Então, sua vida amorosa nos próximos sete dias vai estar agitadíssima. A mãe, a mãe já traz para você concretização ao lado da pessoa que você tanto deseja. Vejo aqui que essa pessoa do passado vem porque vai estar com medo de perder você, tá? Por isso que essa pessoa vai se mexer, vai demonstrar confiança em você, vai demonstrar que fez a escolha por você e vai demonstrar que você não sai da mente dela ou dele. Essa pessoa está estudando a possibilidade de ter um relacionamento com você, ela vai trabalhar, vai se dedicar, vai demonstrar que você pode realmente confiar nela ou nele. O importante aqui, que eu posso falar para você, que essa pessoa, ela é uma pessoa que agora, o medo de perder você vai fazê-la agir com mais rapidez. Demorou muito para algumas pessoas, só que essa demora já chegou ao fim, porque esse ser humano agora vai se mexer. Isso aí é uma notícia muito boa, né gente? Que essa pessoa resolveu se mexer, porque esperar alguém é um saco, é muito ruim, né? E tem gente aí que já está esperando há muito tempo, estava sofrendo, estava triste, e agora chegou a hora de você ir às forras, tá? Entenda de uma vez por todas. Se você sabe que essa pessoa está com alguém, ela está se separando, tá? Para seguir realmente o relacionamento com você. Aqui você vai ter várias outras opções além dessa pessoa, tá? Mas é várias outras opções mesmo, e você sabe disso. O problema é que você não consegue esquecer essa pessoa. Parece até que essa pessoa fez coisas para você. Mas você vai ter que fazer a escolha para ficar com essa pessoa ou não. Mas aqui também diz o seguinte, você pode esperar essa pessoa indo conhecendo outras, entendeu? Para você ver se o que você sente é amor de verdade. Mas, como a mãe e a mãe já estão dizendo aqui, vim para você, essa pessoa vem. E não demora. É, hoje tem a palavra secreta, hein, pessoal? Canal Enigma do Oriente. Eu vou soltar uma ou duas palavras secretas. A primeira pessoa que me falar a palavra secreta vai ganhar cinco perguntas respondidas. A primeira mensagem que chegar para mim com a palavra secreta vai ganhar essas cinco perguntas, tá bom? Bom, essa foi a mensagem da mãe, mas já para o número dois, tá? Se combinou com você, legal, fico feliz. São muitas pessoas. Mas caso não tenha combinado, assista a outra opção. Ou participe da nossa promoção de Eu Respondo Cinco Perguntas por um valor simbólico. O WhatsApp está na tela do vídeo. A resposta é dada no mesmo dia de nove horas, dezenove horas, de segunda a sábado. Coloque o seu nome na corrente de oração para que a mãe e a mãe já abençoe você. Coloque os seus pedidos, coloque os seus desejos, tá bom? E fazemos e desfazemos qualquer tipo de trabalhos espirituais, principalmente na área amorosa, ok? Bom, agora a opção é da poderosa, da maravilhosa Dona Maria Padilha, a luz que me guia. E a resposta, não, e a palavra premiada hoje é lua, tá bom? Uma das palavras, pode ser que eu fale só essa ou fale mais uma, tá? Primeira pessoa que me mandar a palavra lua escrita dizendo que é a palavra premiada e for escrita no canal, vai poder fazer cinco perguntas, hein? Palavra é lua. Todo dia vai ter palavra premiada, tá bom? Pode ser que eu fale mais uma. Assista o vídeo até o final e compartilhe o vídeo e se inscreva no canal. Vamos ver com a Dona Maria Padilha o que vai acontecer na sua vida em até sete dias. Salve, Dona Maria Padilha, a luz que me guia. Lembrando que todos os baralhos, todos os decks são preparados, tá, gente? Antes de começar a nossa tiragem. O que a Dona Maria Padilha fala que vai acontecer na sua vida em até sete dias traz a sua energia pra cá. Canal Enigma do Oriente. O que vai acontecer na sua vida em até sete dias. Bom, vamos que vamos, né, pessoal? Bom, a Dona Maria Padilha manda te dizer o seguinte. Preste atenção no recado porque é sério, ok? Bom, a Dona Maria Padilha fala o seguinte. Em até sete dias vai ser finalizada uma história de verdade da sua vida. Algo realmente vai ser cortado na sua vida de uma vez por todas. Por quê? É uma situação que está trazendo muito sofrimento, muita tristeza. A energia de derrota está muito grande. Você não está bem. Essa situação, Dona Maria Padilha fala que tem que acabar de vez, tá? Dona Maria Padilha fala que é necessário que tenha uma mudança na sua vida para que você encerre o ciclo de uma vez por todas. Por quê? A Dona Maria Padilha fala que isso realmente já deu, está te fazendo muito mal. E chegou a hora de você abandonar isso de vez. Porque não tem realmente condições de você continuar na situação que você se encontra, tá? A Dona Maria Padilha fala que antes de gostar de qualquer pessoa, você tem que gostar de você. Você está quase entrando em depressão, você não consegue se desapegar do passado. Isso gera uma dúvida muito grande em você. Energia de arrependimento. E você não consegue nada na sua vida. Por quê? Você fica manipulando uma energia que não está te fazendo bem. Dona Maria Padilha fala que você tem que mudar isso. Preste atenção no que eu vou fazer aqui, ó. Tirei o que a Maria Padilha está tirando da sua vida. Olha o que fica. Preste atenção. Seis de pau. Se você anular, fizer o que a Dona Maria Padilha está te dizendo, se você anular as energias ruins, vem nos seus caminhos vitórias, vem no seu caminho triunfo e movimentações de notícias favoráveis. Ou seja, se você esqueceu o passado, a energia que você está manifestando de vez na sua vida, você vai ter vitórias, vem felicidades para você, vem concretizações, tá? Vem oportunidade de você seguir um caminho certo. De você fazer a coisa certa. O que é a coisa certa? O que você quer? Viver um relacionamento amoroso, ter uma movimentação favorável, uma transformação na sua vida, uma organização pessoal. Dona Maria Padilha fala que se você aceitar o que ela está te propondo, a sua vida vai mudar muito, tá? Eu vejo você necessitando de uma grande mudança na sua vida, deixando de vez o passado para trás para você atingir seus objetivos. em até quatro dias vai ser cortado da sua vida. Basta você realmente querer sair desse sofrimento para você conseguir o que é seu por direito. O que é seu por direito? As de ouros. As de ouros fala o que para a gente, gente? Fala de início, novas oportunidades, desejo realizado. Fala de concretizações. Fala de relacionamento sério. É o que você merece. Dois de paus. O que dois de paus fala? Dona Maria Padilha fala de paixão. Fala de superação. Superar desafio. Fala de momentos maravilhosos chegando. Você eliminando as dúvidas e conseguindo seus objetivos. A Dona Maria Padilha aqui foi muito direta em falar para você para você anular uma energia do passado de vez na sua vida. Isso está te fazendo mal. É uma energia de uma pessoa que não está te valorizando. Então a Dona Maria Padilha fala que você tem que dar um basta para você seguir a sua vida de uma forma onde você vai se colocar em primeiro lugar e com isso atingir seus objetivos. Gente, deixa eu te falar uma coisa. É uma orientação. Você que vai fazer o que você determinar e achar certo. Eu sou ousado pela entidade que eu amo e tenho que te passar o recado. Se você não gostou, até peço desculpa. Porém, eu não vou aqui me ausentar, me privar de falar a verdade que eu estou sendo orientado a falar. Deixe o seu nome para a corrente de oração. Faça os seus pedidos da Dona Maria Padilha. Se você achou que não combinou com a sua realidade, assista a um outro montinho da Manhã Sam. Mas, sinceramente, tudo que a Dona Maria Padilha fala, eu faço. Inclusive, o canal é dela. O canal é dela, é do meu cigano. Ela mandou e eu fiz. Tá bom? Participe da promoção onde eu respondo cinco perguntas por um valor simbólico. O WhatsApp está no perfil. Ou na tela, ou também no primeiro comentário. Eu sou Igor Silva. Esse é o canal Enigma do Oriente. O que vai acontecer na sua vida em até sete dias. Lembrando que é uma tiragem que você pode realmente realmente ver a qualquer momento. E é uma tiragem aqui com várias energias. Se não combinou com a sua, participe da nossa promoção. Onde eu respondo cinco perguntas por um valor simbólico. Bom, fazemos e desfazemos também qualquer tipo de trabalhos espirituais. A palavra premiada. Quem mandar uma mensagem para mim dizendo a palavra premiada vai ganhar cinco respostas. A primeira pessoa, tá? Eu vou botar o print no canal para a pessoa ver que realmente teve uma ganhadora ou um ganhador. A palavra premiada é lua. É. É a lua, pessoal. Mas tem que estar inscrito no canal para poder ganhar, tá bom? Opção quatro, mãe Yansã. O que vai acontecer na sua vida nos próximos sete dias, gente? Traz a sua energia para cá. Viva a poderosa mãe Yansã. Que a mãe Yansã abençoe todos que estão vendo esse vídeo nesse exato momento, tá bom? Se inscreva no canal, deixe o seu like, ative o sininho para que você possa sempre ser notificado ou notificada quando um vídeo novo estiver no ar. Muita gente de Portugal participando do canal, hein? Gratidão. E todo mundo do Brasil que aqui sempre está, né? Bom, opção número quatro da mãe Yansã. Em até sete dias, o que vai acontecer na sua vida? O que eu posso te falar é o seguinte. Vejo você tendo satisfação, alegria em até sete dias. Uma energia de sucesso maravilhosa. Você tendo mais iluminação, você tendo mais brilho através da espiritualidade. E com isso você concretizando a energia do amor. Eu vejo aqui você com mais clareza sabendo o que você quer. Isso trazendo para você celebrações, felicidades. Eu vejo aqui você dando a volta por cima, você tendo uma visão diferente e você tendo início ou recomeço na sua vida, na área amorosa, na área financeira. Aqui está uma energia de concretização, gente. Aqui vem vitórias, seja na área que você quiser. Por quê? Sua energia está fantástica. Você está uma pessoa positiva. Você está realmente vibrando luz. A espiritualidade te abraçou para que você possa ter realizações na sua vida. Muitos de vocês que estão vendo esse vídeo em até sete dias vão estar colocando o projeto em ação. Eu vejo você mais verdadeira. Eu vejo você conseguindo... Verdadeira é verdadeira, tá, gente? Mas eu vejo você com mais firmeza sabendo o que você quer. E muitos de vocês querem um sentido novo. Ou seja, querem coisas novas para a sua vida. Mesmo que seja com pessoas antigas. Mas você quer mudar a sua vida. Você quer coisas melhores para você. E você sabe que você vai conseguir porque a energia está muito forte. Muitos de vocês estão sentindo vontade de viajar do nada. Vontade de trocar de emprego. Por quê? É o seu lado positivo trazendo para vocês realmente uma influência muito forte de realização. Muitos de vocês acham que o lugar que você está é pequeno demais para você. Já está enjoado ou enjoado. Você sabe que tem algo mais para você. A palavra é essa. É o desejo de concretização que está muito forte. Você não vai aceitar pouco. Agora você quer muito. E você está vibrando a energia certa para realizações. Seja no amor ou na área financeira. Eu vejo aqui você com um poder de sedução muito forte. Eu vejo você sendo desejado ou desejada. Eu vejo você passando por momentos amorosos muito fortes. Aqui pede para você ver a sua intuição. Você está mais forte também espiritualmente. Só que na hora de tomar algum tipo de decisão só pensa com calma porque vai vir muitas propostas para você na área amorosa. Vai vir muitas opções como também na área financeira. Então pede só para você saber filtrar. Por quê? As ofertas vão ser muito. Se você quer relacionamento você vai ter relacionamento. Se você quer um amor sério vai ter amor sério. Depende do que você quer. Espiritualmente você está bem. Você está mais forte. E vejo aqui você conseguindo realmente os seus objetivos. Eu vejo parcerias boas para você. Eu vejo sensualidade muito alta. Eu vejo você conseguindo atrair olhares. Muitas pessoas te desejando. Eu vejo você tendo vitórias. Como eu te falei. Outra carta dizendo que você vai ter vitórias. Algum objetivo que você quer muito. Algum desejo que você quer muito. Você vai realizar aí. Está perto de você realizar. Eu vejo que você está próximo de realmente conseguir seu objetivo. Quem está querendo falar com uma pessoa vai ter esse momento agora. Eu vejo aqui você tomando essa decisão. Você querendo falar com a pessoa. E a pessoa vai vir até você falar com você. A pessoa que você quer se comunicar vai vir até sete dias. Gente, aproveita essa energia. Que a sua energia está muito boa para concretizações. Eu vejo você crescendo muito, muito, muito. Muita fartura. A espiritualidade te abraçou. Onde você vai evoluir espiritualmente. Eu vejo fartura, crescimento. Eu vejo energia de abundância na sua vida. Se quem quer gravidez aqui que está vendo esse vídeo também existe uma possibilidade muito forte de você engravidar, está esse ano. Bom, gente. Aqui é a concretização. Você vai realizar o que você deseja esse ano. Em até sete dias você começa a vibrar essa energia. Você já está sentindo. Muitas pessoas já estão sentindo essa energia fantástica. E eu só posso realmente agradecer você. Porque a mãe Yansã ela faz assim, rapidinho. Tudo muda, tudo acontece. E você está vibrando a energia certa. Canal Enigma do Oriente. A palavra premiada é a lua. A primeira pessoa que me mandar essa palavra premiada vai ganhar sim. Cinco respostas. Tem que estar inscrito no canal. Compartilhe esse vídeo. Se inscreva no canal. Deixe o seu like.